Olha só, você que tá acompanhando a gente agora, se liga nessa. Presta atenção, você não tem sossego nem mais na oficina, né? Como a gente tá vendo aí, já já os detalhes. A gente vai trazer agora a nossa delegada, a nossa Suzy Faria, que tá com a gente, pra trazer imagens aí, ó, de um caso de uma menina de 12 anos que encontrou coragem de denunciar o próprio tio por estupro. Isso depois de assistir uma palestra da polícia na escola. Olha a importância do trabalho da nossa polícia militar, da nossa polícia civil, que desenvolve projetos sociais dentro das escolas, com palestras, orientações. Veja a importância desse trabalho, tá? E aí, bicho, diante da realidade dessa palestra pra essa menina de 12 anos, ela resolveu denunciar. E aí, bicho, o homem apontado como tio dessa menina acabou preso e durante as investigações descobriram que a irmã dela também era vítima dos abusos. Olha que caso absurdo que a nossa delegada, a nossa Suzy, vai trazer em destaque pra gente agora. Né, Suzy? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Olha só, se você já achou um absurdo uma criança de 12 anos ter sido estuprada, violentada durante um tempo pelo tio, e a irmã mais velha dela, de 23 anos também, vai ficar apavorada ao saber que a mãe dessas crianças também foi vítima da mesma pessoa, do irmão. A mãe que hoje tem 41 anos. E olha, o curioso dessa história é que só depois da filha mais nova, essa de 12 anos, ter assistido a palestra importantíssima da Polícia Militar e ter tido coragem de contar sobre o abuso, é que a irmã mais velha e a mãe também tiveram coragem de denunciar a mesma pessoa. Esse fato aconteceu lá em Muniz Freire. E o delegado, Hélio Flávio Martins, que investigou tudo isso, ficou surpreso ao saber dessa relação. Essa pessoa praticamente se transformou aí num maníaco, né? Esse homem que acabou sendo preso no dia 14 de maio, mesmo após o relato da família, não ter acreditado que isso, que ele tinha feito tudo isso. A menina assistiu uma palestra da Polícia Militar na escola, do ProERD, e logo depois que terminou, ela chegou, abordou uma policial militar feminina e relatou o que vinha sofrendo. Foi levada para a delegacia, comentou lá o que aconteceu. A mãe e o pai dessa criança ficaram surpresos ao descobrir o que o tio dela estava fazendo. Aí a polícia pediu um mandado de prisão preventiva, o juiz deu imediatamente no mesmo dia, eles passaram então a vigiar esse homem e conseguiram prendê-lo. Agora ele está com prisão preventiva na cadeia. E o mais difícil disso tudo é saber que duas gerações de uma mesma família acabaram sendo abusadas pela mesma pessoa. Triste relato que a gente viu e que pelo menos agora esse homem está preso e mais ninguém ele vai poder violentar do jeito que vinha fazendo, não é não, Douglas? Eu fiquei em choque, Suzy, na hora que eu li ali que essa menina acabou ali denunciando após essa palestra na escola e mais estarrecido ainda eu fiquei. Depois que ela tomou coragem e acabou, portanto, descobrindo que a irmã também era abusada por esse crápula. Olha que doideira. E nós temos aí, parece, né, Suzy, a entrevista do delegado. Como é que é? Pode falar, Suzy. Perdão. Exatamente. Nós temos a entrevista do delegado que vai esmiuçar melhor. Lembrando que não foi só a irmã, a mãe também. A mãe e as duas filhas estupradas pela mesma pessoa. O delegado explica melhor tudo isso e a gente vai acompanhar agora. O escopo dessas palestras levadas aqui pela Polícia Militar é justamente educar e, eventualmente, ao final dessas palestras, algumas vítimas se sentem desinibidas para denunciar violência doméstica familiar. Essa vítima em questão foi uma delas, uma criança de apenas 12 anos que, após assistir uma palestra administrada pela Polícia Militar na escola, se sentiu confortável em conversar com uma policial feminina. Ela contou à Policial Militar sobre o abuso que vinha sofrendo desde a 10 idade. 10 idade é 12 anos de idade, né? Uma vez que a instrução do inquérito policial foi levada a efeito, mediante o relato das testemunhas, eu promovi e representei pela prisão preventiva do indivíduo e o juiz prontamente a decretou. No decorrer das investigações, as testemunhas relataram que já haviam sido vítimas. Inclusive, a irmã mais velha da vítima, de uma criança, ela falou, olha, após a denúncia feita pela minha irmã, eu me senti confortável em afirmar que eu também fui abusada sexualmente pelo mesmo agressor durante a 10 idade. E a mãe dessas meninas afirma que também foi vítima desse indivíduo. Foi por isso que ele foi indiciado três vezes pelo crime, previsto no artigo 27A do Código Penal. Pois é, esse homem de 47 anos de idade, que já está na cadeia, foi autuado três vezes por estupro e também por violência psicológica. Douglas? Olha, inacreditável esses assuntos, esses casos que a gente mostra pra você aí de casa. Não dá pra aceitar, né, bicho? Obrigado, viu, delegada? Obrigado a nossa Suzy Faria pelo detalhe da informação. Obrigado, pessoal.